Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês essa encomenda linda que eu tive Olha que lindresa ficou essa encomenda São seis suplá, a cliente pediu nessas duas cores Três sendo na cor pink e três sendo nessa cor Essa cor é um rosa fraquinho, é porque aqui tá dando diferença na cor Por causa da câmera do celular Mas é um rosa fraquinho Aqui tá mais parecendo um melancia, né? Mas não é, é um rosa fraquinho E olha como ficaram lindos São seis, sendo três nessa cor rosa mais fraquinho E três nesse pink, na cor pink Olha como ficaram lindos Depois eu vou mostrando aqui mais encomendas pra vocês verem, mais vídeos de encomenda Vou gravar esse vídeo em várias partes pra ficar mostrando pra vocês Fiz também esse joguinho de tapete para banheiro, né? Do canal da Josi de Paula E olha como ficou lindo É um jogo de três peças Olha, fiz nas cor pink com preto e aqui é um verde limão Olha como ficou bonito Esse aqui é o da tampa do vaso, né? Tem a redinha aqui atrás Esse aqui tem a redinha atrás, é o da tampa do vaso E também fiz a outra pecinha Que é o do pé do vaso E olha como ficou lindo Eu amei a combinação de cor Ficou perfeito E fiz também o tapete maior Olha como ele é lindo Esse jogo é composto por três peças, né? Que eu fiz só as três peças a mim Pra ficar de pronta a entrega Tapete maior O tapete da tampa do vaso E o do pé do vaso Também fiz Esse kit aqui também de banheiro, né? Igual rosa com preto Que eu acabei de mostrar pra vocês Aí nesse aqui eu fiz na cor Vinho Que é um bordô Com lilás E eu utilizei também esse verdinho Pra fazer Essas voltas aqui Pra ficar tipo umas folhinhas E eu super amei Um jogo de três peças Tem esse aqui Aqui é o da redinha, né? O da tampa do vaso Tem a rede atrás Aí tem o do pé do vaso Que é esse E tem o tapete maior Que é esse aqui Eu super amei fazer Esse kit de banheiro Eu amo fazer esse jogo E se vocês gostaram desse vídeo E se você ainda não for inscrito aqui No nosso canal Se inscreva Ativar o sininho de notificação Pra vocês receberem todos A notificação de todos os vídeos Que eu estarei postando aqui No nosso canal E desejar meu muito obrigado Pra todas as pessoas Que já estão inscritas, né? Que gostem do meu trabalho Muito obrigado de coração Que Deus possa estar abençoando Cada um de vocês E eu vou encerrando esse vídeo por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau